Eu, como sou uma mulher prevenida, já estou a treinar há uns bons tempos para isto. Ter a Maison Place. A Maison, please. A Maison Place. Já me explicaram a palavra em francês. Eu juro que vou acabar isto a dizer. Maison Place. Começa a mexer no prego, e abre o prego, e mexe com as mãos, e toca, e cheira, e faz, e está sempre com aquela... Ele tem mesmo o poker face. Ah pá, está espetacular. Finalmente você é um bom nhoque. Alho. Cenoura. Eres aquela menina que estava a andar aos saltinhos nervosos na cozinha, e era só mesmo falta de confiança. Mais nada. Eu acho que tens uma força dentro de ti, miúda, que é incrível. Parabéns, Ana Marta. Muito obrigada. É muito bom quando reconhecem o nosso esforço, o nosso trabalho, a nossa vontade de fazer bem as coisas, de vencer de tudo.